Um grupo de militares chamado Forte Paramacay, no estado de Carabobo, no centro-norte da Venezuela, se sublevou neste domingo, mas foi imediatamente reduzido por outra facção do exército. Em um vídeo divulgado na internet, um grupo de 20 homens vestidos de militares e com armas de grosso calibre acompanham um porta-voz que se identificou como capitão Juan Coguaripano, comandante da operação Davi Carabobo, e os declarou em rebeldia contra a tirania assassina de Nicolás Maduro.